Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Os cara tão ligeiro galera, vocês não vão acreditar em quantos tiros vai ter na 5.0, vambora destrinchar isso, dizer de um já que vai vir cada geminha dessas e das extras também, quem tá falando é o HMSRBR, o criador que hoje vai te salvar dizendo quantas gemas vai ter e onde que vai ter pra você pegar seus bonequinhos novos em Natum. Curte os assuntos de vídeo, de bio, de dica, coisa não oficial? Tá animado por Natum? Então se inscreva no canal porque o YouTube não vai te entregar os vídeos, então ativando o sininho você consegue ver eles na hora, antes que a Mirroa derrube eles. Ai senhor do céu, se você puder ajudar virando membro, agradeço muito, se puder também dar uma olhadinha nos links que eu sempre deixo dos outros projetos que eu faço aqui em comentário na descrição, também fico muito grato. Mas agora, vambora comentar, por causa que Natum não tá chegando com a primeira partezinha daqui a alguns dias, não, dias não, daqui a algumas semanas no caso, e com muita coisa boa. O valor de gemas tá bem interessante que a gente vai ter. Tem destino familiar que não tá incluso nessa conta? Tem. Mas como vocês podem ver, a versão 5.0, ela tá estimada começar dia 28 do 8 e ir até dia 8 do 10. Sendo que a parte 1, que é onde vou mostrar a Mualani, é do dia 28 do 8 até o dia 16 do 9. Ah, então isso quer dizer que do dia 16 do 9 até o dia 8 do 10 é o K'nit que vai tá lá. Exatamente. Vamos ter região nova, estátua do 7 nova, então vamos ter muitas gemas provenientes de exploração. São coisas como missão de Arconte, missões de mundo, que vamos ter muitas, né, acho que é uma região nova. A história da Mualani, a história do K'nit, as estátuas do 7, já tá dando aqui a pista, são duas que vamos ter. Os teleportes, vamos ter vários, vão ter alguns domínios novos também. Baú sempre tem bastante pra dar bastante gema. Os níveis das estátuas do 7, que vai ter os piroculo, né, galera, chegaram finalmente pra fazer todo mundo ficar pirado, né. Também vai ter um nível de algumas outras reputações especiais que as aldeias vão ter. Eventos limitados, como dá pra ver, sempre tem, né, sempre tem. É o basicinho de sempre, 900 no primeiro, 420 nos demais. Dá pra ver que um é de batalha, um é de tirar fotos, pelo visto, e esse aqui eu não duvidaria nada que fosse algum minigame bem basicinho da Mihoyo. É assim, já teve épocas que o principal dava mais gemas, mas eles tiraram daqui. Acho que até os secundários tinham épocas que davam um pouquinho a mais de gemas. Mas bom, retornando pra cá. A emissão diária é padrãozinho, galera. Toda versão tem 42 dias, então... Dar 2.520 gemas é o padrãozinho. Isso aqui são gemas importantíssimas, galera, por quê? Gema de exploração é gema permanente. Isso aqui, se você não fizer agora, dá pra fazer depois. Mas, evento ilimitado, mas, missão diária, mas, a loja da Paimon, que vamos ter duas durante a versão 5.0, os trials de personagens 5 estrelas, e por eva ainda, como o abismo espiral, que vai ter só um, como vocês podem ver, só um durante a versão inteira. Meio tristizo, só vai ter um abismo. Isso aqui tá certo? Só um abismo? Acho que tá errado isso, produção. É, pra tá errado isso. Não, não é pra tá errado não, meu filho, por causa que um abismo dura 30 dias. Se a versão dura 42, vai ter uma versão com dois abismos e uma versão com um abismo só. E, pelo visto, parece que é 5.0 a versão com um abismo só. Esperamos que esse abismo não esteja tão ruim assim, porque dizem que essa surfistinha aqui, ela tá o diabo de forte. Inclusive, eu já fiz um vídeo até a respeito dela. Te convido a ver ele, eu posso ter uma primeira impressão a respeito dela. Porque vai que eu me roi derrubando mesmo? Vai ter o teatro imaginário de novo, pra voltar e puxar nosso pé à noite, não tem o que fazer. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi a quantidade de conquistas que vai ter. Eu sei que é uma nação nova, só que 950 primogemas vindas de conquistas. Isso aqui é um negócio absurdo. E, pra quem não percebeu, o aniversário do jogo... Não, vou corrigir, perdão. O não aniversário do Genshin Park vai acontecer durante a versão 5.0. Eles vão dar 20 tirinhos pelo que estão esperando. Vai acontecer os 20 tiros? Eu não sei dizer. Pode ser menos? Pode. Pode ser um frango com mora? Pode. Pode ser mais? Duvido. Duvido muito que seja mais do que esses 20 tiros. É alguma coisa, mas eu sinto que esses 20 tiros estão um valorzinho de que, como eu posso dizer... Eles devem ter tirado de algum lugar daqui pra fazer com que não afetasse o planejamento deles de gemas. Porque, acredita, meu Roya controla direitinho as gemas que a gente vai ter pra gente estar sempre na mão deles. Tem algumas outras coisas de gemas que são externas. Tem o login do RoyaLive, pra quem ainda se lembra dele, pra quem ainda se acelha. Vai ter o Live da 5.1, que sempre tem os códigos. Então, fiquem atentos que tem códigos que são temporários. Alguns que são por uso. Tipo, sei lá, tem um milhão de usos de código. Deu um milhão de usos? Já era. Vai ter o update da 5.0, que vai ser um evento e tanto. Vai dar bastante geminha pra gente, 600, porque sempre tem isso, sempre tem. Códigos, ultimamente, eles têm dado até mais do que o normal. Acho que, recentemente, eu peguei uns dois ou três códigos que davam 60 gemas. Bastante coisa mesmo. Evento web, geralmente, tem. E eu acho que vai ser até mais do que isso que deve ter. Tem os dropzinhos da Twitch, do Discord, às vezes, pra quem tem as contas vinculadas. E vai ter tutoriais. Tutorial é o quê? Toda vez que aparece alguma mecânica nova no jogo, você tem lá a telinha de tutorial. Você parta na teclinha G, vai passando rapidinho, e é uma geminha por página. Então vamos ter 40 páginas de tutoriais disponíveis na 5.0. De tantas mecânicas novas que vão ser acrescentadas. E aí, por fim, pra quem é pagante, a benção da lua sempre vale muito a pena. Como você pode ver, ela dá mais gema do que as próprias missões diárias. Isso aqui é um negócio que é absurdo. E o passe de batalha é aquele negócio. Compra a benção primeiro, se planeja bonitinho. Depois compra o passe de batalha se você estiver no modo desespero ou querer muito uma das armas do passe. No total, vamos ter 113 destinos entrelaçados. 68 pra parte 1. 68 pra Mualani. Ou seja, com isso aqui eu garanto ela no 100%. Vou pegar a arma dela. Eu creio que não. Vou pular a arma dela. Ela não precisa da arma dela. E assim, antes de você fechar o vídeo, se é que você já não fechou. Seguinte. Tem como você conseguir mais do que 113 tiros na versão 5.0. Como que você consegue? Explora o mapa que você deixou pra trás. Primeira coisa. Sabe o mapa gigantesco que for pra trás? Explora ele, meu filho. Explora. Aqui, ó. Esse mundão aqui. Explora ele. Ele tá cheio de quest ainda pra você fazer. Ele tá cheio de baú ainda pra você pegar. Ele tá cheio de missão escondida. Tá cheio de conquista. Então explora ele. Vira cada pedra. Enquanto não tiver uns 95%. Pelo menos cada região. Tu consegue vir explorar sem passar pânico. Vai cuidar sabe do que? Aqui, ó. Do teu bulho de relaxar. Nele tem primogên. Subir o nível do tub. Fazer as mobílias dos personagens. Isso aqui dá gema. Outra coisa que dá gema. Desculpa, galera. Mas existe o TCG. E ele dá gema pra quem tá precisando também. Você sabe do que eu contei da loja da Pymon? Você vai gastando seus tiros. Mas olha só a coisa. Você ganha moedinha. Brilho estelar abandonado. E com ele você faz o quê? Compra mais tiro ainda de milhagem. Então não fica triste se você pegar C700 de algum personagem. Isso aqui vira um tirinho a mais pra você pegar o seu T5. E pra complementar, de novo, quem paga a bênção vai ter mais tiro. Pô, olha aqui. 12 a mais na parte 1 pra Mualani. E no total, se a gente for contar, dá quanto? Dá uns 27 tiros? É a impressão minha. Dá 27. Acho que dá uns 26 tiros a mais na parte 2. Só pra vocês verem. 26 tiros a mais pra quem comprar as duas bênçãos. Você fala que tem aqui os cristais de índice no meio. E ainda por cima tem, olha aqui, ó. Quem comprou a bênção e o passe. Porque, realmente, minha opinião. Não vale pra não comprar o passe se você já não está com a bênção ativa. Em especial se for pegar os tirinhos. Que dá poucos tiros. O passe, ó. Deu 4 tiros a mais na parte 1. E na parte 2, 8 tirinhos no total. 8 tiros a mais que dá um passe de batalha. Porque toda vez que tem uma estátua do 7-9. É uma versão que ela tende a dar um pouquinho a mais de gema. Não é obrigação. Mas dá um pouquinho a mais de gemas. O aniversário com certeza ajudou. Porque vão ser tiros a mais que devem vir na parte 1 do jogo, eu espero. Eu dei as dicas pra vocês de como é que consegue as gemas. Onde consegue. Por que que consegue. E qual a importância de fazer tal coisa e pegar as gemas. Explora seu mapa. Tira um sábado. Pega um tutorialzinho aí. Coloca uma musiquinha de fundo. Vai ouvindo ela. E vai andando. Vai andando. Explorando. Tem tanta conquista fácil por aí. Eu já fiz até vídeo no canal explicando como é que você vai fazer pra pegar todas as conquistas do jogo. Porque tem Wikipedias especializadas só nisso. E marcar as conquistas do jogo pra você. Tranquilo. Vou ficar por aqui. E obrigado para quem viu este vídeo até o final. Então falou. Tchau pra você.